É o Erisson, autor do gol do jogo, gol que deu a vitória ao Botafogo, já tá aqui conosco. Perguntar pra ele sobre a partida de hoje mais complicada pro Botafogo no primeiro tempo, o time melhorou na segunda etapa, conseguiu aquele gol, aquela bomba lá. O que representa essa vitória num clássico, nesse clássico, depois de tanto tempo pro Botafogo? Cara, isso é muito importante para todos nós jogadores. A gente vinha fazendo bons jogos, isso é mérito de toda a equipe, dos meus companheiros, da comissão, do staff todo. Cara, tô muito feliz de ter marcado mais um gol. Eu acho que isso, vou desejar esse gol principalmente ao Sampaio, companheiro meu, que ele se machucou nos jogos passados. Falei pra ele que ia marcar um gol esse jogo, ia dedicar ele. E agora é dar sequência ao nosso trabalho. Manter os pés no chão, cabeça no lugar, concentrar, porque no próximo jogo a gente possa sair com a vitória também. Se dedicou bastante, ele saiu bastante desgastado, até abriu o braço, ele queria até ter continuado, né? Sim, sou um cara que, como eu deixo, no meu dia a dia, eu trabalho muito. Sou um cara muito aguerrido e não tem como não correr por essa torcida maravilhosa do Botafogo. Essa torcida é sensacional, ela só nos motiva. E se Deus quiser, continuar batalhando todos os jogos e fazendo vitórias. Obrigado, Ed. Obrigado.